Homem-Aranha estava indo cortar o seu corte na régua no cabeleireiro quando de repente ele entra na porta e se depara com... Hã? Corta na frente e... Corta na frente e... Corta na frente e... Duende verde! Seu maldito! Eu estou aqui pra cortar cabelos! Você comeu o cabeleireiro! Como você descobriu, eu acabei de comer ele e agora eu vou comer todos que entram aqui pra cortar cabelos! Ah, você está devorando a vizinhança dúvida! Homem-Aranha saiu correndo e se deparou com a mulher Hulk! Mulher Hulk, o que você está fazendo aqui? Olha quem está cortando o cabelo! É o Duende Verde! Hã? Sério? Ele corta cabelo? Eu nem sabia disso! Ai, Benzinho, que bom que você está aqui! Homem-Aranha teve uma grande ideia de derrotar o Duende Verde através de um atropelamento! Então ele roubou o primeiro carro que ele viu na rua e a Chihuk ficou simplesmente esperando ele e ele pegou, mirou no Duende Verde e... Toma, Duende! Você teve o que merecia, seu maldito esquizofrênico! Então ele foi na direção da Chihuk que estava comemorando e resolveu pedir uma coisa inusitada Chihuk? Oi? Você sabe que eu sempre fui apaixonado por você e agora que eu consegui nocautear o Duende Verde eu queria saber se você pode me dar um beijinho mas quando ele falou isso ele não estava olhando para trás e o Duende Verde chegou e de repente... O Homem-Aranha! O Homem-Aranha! O Homem-Aranha! O Homem-Aranha! O Homem-Aranha! O Homem-Aranha se transformou em um porco! Mas será que a Mulher-Hulk vai querer beijar um porco? O Homem-Aranha, o que é aí? Você sabe que os animais são... Aaaaaaah! Não é de ver eu te enxar daqui! A cura está comigo! A cura está comigo! A cura está... Aaaaaah! Não, pode atropelar porco! Não, eu estou em extinção! Ei, você também! Claro que eu estou! Mulher-Hulk! Claro que não, né? Eu me transformei um pouco! E eu preciso de um antígato para voltar a ser o Homem-Aranha! Ah, olha só! Você ficou tão fofinho! Eu adorei! O Homem-Aranha achou que a Shulk ia dar um fora nele! Mas ela adorou o fato dele ser porco! Eu acho isso um pouco estranho! Mas será que ele vai conseguir um beijinho nela? É, eu queria saber se você pode dar um beijo na minha orelha! Ah, é que agora eu estou um pouco meio ocupada, sabe? E eu estou indo, tá? Tchau, obrigada! E quando, de repente, o porco nota que leva um fora da mulher Hulk! Então, ele triste, marola, vai atrás simplesmente do seu grande arco-inimigo! Do Andy Verde! Só que dessa vez ele está... Ele encontra o Sonic em cima de uma moto roubada! Oi, Sonic! E quem você pegou essa moto, hein? Eu sou o negócio mais diferenciado dessa cidade! Parece que você está com um problema, Homem-Aranha! Sim, eu estou com problemas! Eu posso te ajudar com esses problemas! Nós deveremos... Tudo custa um preço! Eu vou querer o seu rabo! O quê? Você come rabo de porco? Mas é o preço mais nojento que tem! A minha avó fazia moeda quando era mais novo! Eu odeio! Então, eu vou querer... A sua costela! Ai, meu Deus! Você quer fazer uma costela de porco bem gostosa do Tibete com barbecue? Isso mesmo! Mas agora sobe aí que eu vou te levar para um lugar muito bom! Ótimo! Então, vamos nessa! Porque eu tenho que simplesmente encontrar o Duende Verde! Porque é ele que tem um antídoto pra eu conseguir voltar a ser bonitão de novo e beijar a mulher Hulk! Ah, vamos lá então! Será que o plano do porco-aranha vai dar certo e ele vai finalmente conseguir um antídoto e dar um beijo na mulher Hulk? Fica no vídeo até o final pra você conferir! E lembre-se sempre! Respeite sempre os seus pais, coma comida saudável e não fale palavrão! É muito feio! Agora, bora ver essa porcalhada! Ah, que aí? Ô, 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 Sônia! O que você está me levando para o meio de uma favela? Ah, deixa eu só encontrar um lugar aqui... Da tirosa... Da tirosa... Ai, meu Deus! Você está voando com essa sua moto, cara! Dá uma acalmada! Aqui? Que lugar é esse? Eu acho que... Aqui? Aqui, caramba! Tem um cara ali, tem um cara! Olha! Aqui! Esse é o Pose! E aí, Pose, como que vai? Ah! Ah, legal! Olha só! Depois do outro, eu estou voando alto! Eu estou comendo... Eu treino! Eu treino! Toma! Odei você, Pose! Não vem, é que é o Pose! Volte aqui, Pose! Bem feito, Pose! Pose, não entra aqui! Tem um lugar que entra aqui! Pronto! Ah, é que você estava me levando! Mas calma! Calma! Olha aqui! Nossa! Ah! Tem até eco aqui! Nha, 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 nha! Esse lugar é o lugar perfeito para forcos! Tá, tá, calma aí! Mas é! Nós vamos ter que entrar aqui sem o Duende Fiel de perceber, né? Sim! Tá, olha só! Pra ele não perceber o agente, é melhor a gente se separar! E você ficar pra um canto e eu ficar pra outro! Se ligou, mano? Tudo bem! Eu vou procurar ali no começo! Tá, eu vou procurar no fim! Então, eu espero que o Duende Fiel de não apareça, pessoal! Ai, eu sou muito divertido! Eu uso trombas! Aqui! Olha, tem umas que... Ai, meu pai! Olha! São os meus amigos da porcolândia! Mas, peraí! Eles estão um pouco estranhos! Parece que são com gripe suína! Ai, droga! Tá, deixa eu ver! Aqui, deixa eu passar... Olha quem tá lá! Olha quem tá lá! Ai, meu Deus! Ele vai fazer porco toicinho! Ele vai fazer toicinho! Melhor eu saio daqui! Porco assado! Parece que eu vi alguma coisa! Ai, meu Deus! Porco assado! Era isso que eu queria! Ainda bem que o Sonic me trouxe esses porcos! E agora eu vou queimar! Só falta aquele porco vermelho! Não acredito que o plano dele é transformar todo mundo em porco com gripe suína! Ai, é um plano super maléfico! Já sei! Eu preciso pegar a cura para voltar a ser o Homem-Aranha! E aí sim eu vou ter super poderes para derrotá-lo! Aonde será que ele guarda a cura, hein? Deixa eu ver aqui! Olha, ele tá ali! O que ele tá mexendo ali? Na orelha da vaca! Tá bem escondidinho! Nunca ninguém vai achar aqui! A cura para a porcolândia! Agora eu vou lá encontrar a minha amada! Legal! Tchau! E vou pegar a cura e eu vou voltar a ser o Homem-Aranha! Aqui, peguei a... Uou! Yes! Eu vou ter a ser eu mesmo! E então o Homem-Aranha foi atrás de Duende Verde! Só que ele não estava encontrando em lugar nenhum! Então resolveu seguir as coordenadas do GPS da vaca! Vamos ver para onde que ele vai! O Homem-Aranha estava chegando na localização do Duende! Ele viu ele chegando! Com quem será que ele iria se encontrar, hein? Olha lá! Ele iria se encontrar com a mulher Hulk! Então o Homem-Aranha se escondeu atrás do carro dele! Estava olhando toda a conversa! Shihulk, olha o carro que eu tenho da sua cor, meu amor! Nossa, esse seu carro é muito bonito, viu? Então você quer fazer parte do meu plano maléfico do mundo? Para dominar e acabar com todos e nós demos um beijo! Não faça isso, Shihulk! Esse Duende Verde é muito malvado! Ele estava querendo transformar... Não, 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 não! Shihulk! Para! O que você está falando? Você é do mal! Não acredito! Shihulk! Olha só, deixa eu te explicar o plano dele! Ele quer fazer uma coisa muito ruim para as pessoas! Ele quer transformar todas as pessoas da cidade em porco! Porco com grepe suína! Não! Vamos ter que... A gente precisa se escurrar e acabar com ele! Toma! Vai, Shihulk! Usa sua força para matá-lo! Vai, vai, vai! Toma! Todo mundo quer me matar! Todo mundo quer me matar! Vamos, pessoal! Vamos, pessoal! Vamos, vamos, vamos! Toma! Socorro! Falta aqui, seu donatinho! Toma! Bem feito! Toma! Eu acho que a gente conseguiu! Tentamos eles, Shihulk! Entra no meu carro agora e vamos sair daqui! Eu e você! Vem, 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 vem! Vamos, vamos! Tchau! Tchau, Duende Verde! Pula, Shihulk! Pula! Tá! Eu tenho que te contar uma coisa, mulher Hulk! Eu te amo! O quê? Eu queria saber se você gosta de mim também! Ai, eu gosto muito de você! E então, Homem-Aranha saiu dali feliz para sempre! Yes! Galera, eu adorei essa aventura! Eu espero que vocês também tenham curtido! Vai deixando seu joinha, se inscreva e tchau!